Revelando a sua beleza Revelando a sua beleza é mostrando como nós aprendemos a revelar a sua beleza Então mais ou menos é isso Nós temos uma parceria maravilhosa que é a Hedic de Nova York E que ela trouxe a nova coleção que é o universo inspirador da Hedic E com vocês um pouco de cada um Marcela é o educador, formador de todos os professores das regiões do Brasil Ricardo é o coapista, ele é o diretor de arte maravilhoso Que vem ensinar e coordenar juntos todo esse evento maravilhoso De educação e inspiração, não só para nós a equipe, sim Mas para trabalhar na sua cabeça A coleção Inspiring World of Redken, ou seja, o mundo inspirador de Hedic É uma coleção desenvolvida por oito profissionais Selecionados dentre N profissionais que trabalham com Hedic no mundo todo E essa coleção, ela gira o mundo, levando inspiração para os profissionais Hoje a gente está aqui em Aninha, estamos trazendo novidades com relação ao que está acontecendo De atual, nesse momento, nas passarelas do mundo inteiro A Hedic tem desde 1960 o conceito de que o profissional tem que ser bem instruído A instrução, o conhecimento leva você a ter uma vida melhor Por isso, nós vamos até os salões dos principais parceiros, como é o caso de Aninha aqui no Rio Grande do Norte E fazemos essa instrução Para que a gente consiga ter profissionais mais capacitados Um mercado ligado à área de cabelo muito mais ativo Muito mais próximo do mercado que a gente vê no exterior Educar é porque a moda tem uma época que ela faz 360 graus Então a moda andou muito parada, andou muito lisa Então hoje nós temos que reaprender um novo conceito de estale, de corte, de cor, empi e textura Estamos fazendo um lançamento de uma proposta nova de cortes um pouco mais ousados até para a senhora Inclusive a Aninha está com um corte desse que, na verdade, por incrível que pareça, é um corte punk Mas é um corte adaptado para a mulher brasileira Adaptada para a senhora, para aquela que quer um pouco mais de atitude, um pouco mais de modernidade A maior dinâmica para a gente incorporar isso primeiro é a gente se inspirar Eu adorei o meu corte, fiz essa mudança radical realmente, mas eu permaneci com o meu cumprimento Passar pelo processo da transformação do corte de cabelo para mim é sempre um grande prazer Primeiro porque eu senti confiança no que eu conversei com o Ricardo A gente viu o corte junto, a gente achou que ele combinava com o meu próprio formato de rosto A minha personalidade, a cidade onde eu moro, o clima da cidade Então teve tudo a ver comigo esse corte Vocês vão ter muitas novidades com a Aninha E venham aqui visitá-la para que vocês percebam o quanto de informação Esta pessoa, personalizada pela Aninha e pelo seu salão, tem para oferecer a vocês em Natal Então se preparem, porque a equipe está se preparando para vocês